E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Cá estão mais uma vez, eu e seu amigo Carlton Pedro e sejam todos muito bem-vindos a este vídeo meus amigos, no vídeo de hoje eu quero levar-vos para conhecer o aeroporto internacional de Maputo o maior aeroporto de Moçambique gostou da ideia? gostou? deixa o seu like aí, não custa nada, por favor deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não for inscrito e deixa o seu comentário, eu acredito que vai ser muito, muito essencial vamos aproveitar hoje, como a irmã da Jéssica que veio nos fazer uma visita, está a viajar para Kelimane então ela vai viajar de voo, então nós vamos acompanhar lá e nós vamos aproveitar e filmar um bocado do aeroporto e mostrar para vocês, eu acredito que vocês vão gostar muito, muito desse vídeo eu estou aqui no Jardim Tunduro um jardim muito bonito que temos aqui na cidade de Maputo então vou aproveitar e filmar um bocado do jardim para poder mostrar para pessoas que não conhecem na verdade eu já filmei muito sobre esse lugar já apresentei esse lugar para vocês mas para quem ainda não assistiu o vídeo aproveita, vou mostrar esse jardim para vocês, tá bom? esse é um dos lugares que eu mais gosto aqui na cidade de Maputo e a maior atração que temos aqui nesse jardim são morcegos vocês podem ver que aqui tem muitos muitos morcegos que não sei se estão a dormir ou o que estão a cantar lá em cima então morcegos e plantas é que tem demais nesse lugar muito, muito magnífico e esse é um jardim que muitos casais, nesse caso quando estão a casar vêm aqui para poder fazer algumas fotos hoje eu não sei o que está a acontecer eu acredito que é por ser domingo as pessoas não estão a casar hoje, né? casam mais no sábado ou na sexta-feira mas se encontrar um casal por aqui vou filmar para vocês, tá bom? e esse é um dos lugares que eu mais gosto nesse jardim que é o lugar da internet, né? eu venho aqui para poder fazer upload de alguns vídeos então, economizar o dinheiro lá em casa, né? então venho aqui sempre nesse jardim para poder fazer upload de vídeo vejam só é muito, muito verde e esse árvore é enorme muito e desse lado daqui tem uma fruta muito saborosa que quem consome mais são os pássaros, né? mas nós também gostamos muito nós como seres humanos não sei se essa fruta tem na sua cidade se tiver, deixa aí nos comentários eu também já mostrei uma vez aqui no canal, né? o pessoal comentou mas se der, comenta a segunda vez como é que vocês chamam essa fruta na vossa cidade deixa eu só mostrar para vocês, tá bom? a árvore que tem a fruta é essa que vocês conseguem ver aqui nós chamamos de Xambalauero ou melhor, Xambalau eu não sei como é que vocês chamam, né? nós temos diversos nomes em cada região de Moçambique mas a fruta fica basicamente como essa tá vendo? os pássaros aqui estão a comer por aí não vai dar para eu mostrar bem porque muitas delas estão aqui já estão meio assim estragadas os pássaros já comeram por aí mas eu acredito se você conhece só por reparar a fruta já dá para notar de que fruta se trata, né? vejam só é uma fruta muito, muito saborosa e tem tanta aqui no chão isso porque vários pássaros que estão aqui em cima acabam deixando ela cair, né? quando estão a tentar comer, né? e se vocês conhecem essa fruta por favor, deixem aí nos comentários porque será muito interessante vocês compartilharem como é que vocês chamam esse tipo de fruta na sua região na sua cidade ou melhor no seu país e eu quero aproveitar esse momento e fazer o convite que muitos aqui estão à espera que eu faça, né? é sobre o nosso amigo Joselino o pessoal de Escalco eu gostaria muito de ver o vídeo você e Joselino eu gostaria muito de ver o vídeo você e Joselino e aqui vai o meu convite Joselino se está a ver esse vídeo se alguém compartilhou esse vídeo consigo para você vir ver aqui por favor venha conhecer a cidade de Maputo a nossa capital e a porta da minha casa está aberta para você, tá bom? então esse é o meu convite que eu faço para o nosso amigo aí Joselino se precisar conhecer a cidade de Maputo vir aqui ficar alguns dias as portas da casa do Carlton Pedro e da Jéssica estão abertas para vocês, tá bom? e para o pessoal que conhece esse tipo de árvore aqui ou melhor o nome desse tipo de árvore por favor deixem aí nos comentários o que eu sei é que ela cresce muito e não tem folhas na verdade as folhas das árvores são basicamente iguais a essa que tem aqui na minha mão câmera, por favor foca foca vai foca ok são essas aqui, né? vejam só fica deste jeito aqui para quem conhece por favor deixem aí nos comentários tá bom? e esse tipo de árvore é uma árvore que eu vejo mais nos países que fazem muito muito frio principalmente nos países que tem um urso né? então fica assim esse tipo de árvore assim dá para um efeito de Natal algumas vezes as pessoas põem luzes de Natal e fica muito bonito mas eu não conheço o nome não quem conhecer por favor deixem nos comentários o nome dessa árvore muito linda e muito muito gigante deixem nos comentários para podermos compartilhar esse conhecimento tá bom? e esse jardim muito grande e bonito leva o nome de Jardim Botânico Tunduro e tem uma área de 64 mil metros quadrados e foi fundado em 1885 e foi aberta ao público em 1900 e existem várias espécies de árvores aqui como exóticas africanas americanas asiáticas e australianas então é um jardim muito bonito como vocês podem ver tem 64 mil metros quadrados claro que não vai dar para eu andar em todo esse jardim né? e como não dá para eu andar em todo esse jardim que compõe uma área de 64 mil metros quadrados então eu vou sair daqui e vamos para o aeroporto tá bom? então meus amigos cheguei em casa já estou preparado aqui eu vou fazer um ban troquei aquela camiseta porque não queria sujá-la porque acredito que não é de por outra só para poder gravar um vídeo no maior aeroporto de Moçambique e já estão preparados? estão todos bonitos vamos subir avião o que é isso? estás preparado? estás preparado? ok mãe se prepara vamos subir avião também as malas já estão todas aqui bem organizadas daqui a nada o pessoal já está a sair e amor 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 está chique você cada vestido fica lá desse lado daqui quero te ver bem se você está bonita eu não vou comentar o pessoal vai comentar mas está bonita está bonita gostei a cara melhor põe lá na tua peruca não fica melhor não põe lá não está frente não está frente não está frente não 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 jéssica comprou peruca pessoal daqui a nada você vai ver a jéssica com uma outra aparência então deixa eu ir tomar banho já já eu volto tá bom ok meus amigos banho já feito agora é só a gente ir para o aeroporto o pessoal que daqui em casa já enfrentou já está lá no aeroporto acredito que neste momento estão a caminho foram de táxi caso com o Pedro ainda estava maquiado estava organizada então eles viram que eu estava atrasado muito acabaram enfrentando então nós vamos pegar o nosso transporte público e vamos ao aeroporto então já já a gente chega lá vamos lá pegar o transporte público será uma viagem meio tranquila uns 20 minutos a gente estará lá vamos ver isso vou fazer serenata vou fazer serenata eu sei que vão falar que eu tô na garrafa hoje isso vai ser vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente tá bonito tá bonito tá bonito hoje isso vai ser vai ser vai ser vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente ok meus amigos chegamos eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários vocês gostam dessa música que toca aqui no canal africanidade do Kingston Baby Brazuca deixem aí nos comentários se vocês gostam dessa música tá bom e se já passa a ser o hino nacional da sua casa então chegamos aqui no aeroporto internacional de Maputo depois de uns 15 a 20 minutos de transporte público não está muito distante da minha casa malta Jéssica já chegaram já estão lá dentro então vamos lá né apresentar esse aeroporto pra vocês vamos a isso esse é o aeroporto internacional de Maputo também conhecido como aeroporto de Mavalane essa parte que vocês conseguem ver aqui é a saída doméstica e lá no fundo são saídas internacionais então eu estou a pensar onde é que eu começo malta Jéssica estão desse lado daqui na saída doméstica mas vamos lá na saída internacional tá bom vamos lá é nada tem muita insegurança aí lá vamos entrar daqui e vamos curvar e sair de lá né porque aqui é capaz de me proibir entrar mas vamos lá tentar vamos lá tentar vamos iniciar da saída internacional e vamos assim até a saída doméstica pra vocês poderem ver como esse aeroporto é muito lindo e o sol de hoje não está a perdoar né hoje está muito muito quente acredito que estamos com uns 36 por aí 36 graus ou 35 graus porque está a queimar muito 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 mas vamos a isso tá bom hoje isso vai ser bonito e eu acredito que hoje há muitos muitos voos internacionais né porque essa parte daqui nunca esteve tão cheio assim né nunca encontrei tão cheio assim e aqui como estão voos internacionais eles também vendem algumas coisas nacionais nesse caso algumas artes moçambicanas como bolsas vamos entrar aqui algumas esculturas como vocês conseguem ver aqui é está meio escuro né por causa do reflexo do sol mas vocês podem ver aqui algumas esculturas que são feitas de lama por aí mas fica muito muito bonito vejam só tem algumas roupas africanas com essas colorações tudo né vejam só essa mochila eu gostei gostei uma mochila muito muito bonita para quem precisar alguma coisa para confortar o pescoço também tem aqui feito de capulana né normalmente as coisas nesse lugar já se fica um bocadinho cara né mas o pessoal que anda por aqui gosta mesmo de gastar então não tem nenhum problema em comprar vejam só eu gostei muito dessa camiseta com o mapa de Moçambique bordado está muito muito lindo gostei sim você pode entrar né sim e aqui também tem um lugar muito muito bonito eu gostei vejam só esses brincos são muito africanos né sim o par está 300 ou cada cada o par o par né 300 metros bonitos e até esse de mapa da África né 300 metros e um par desse ou melhor os dois né são muito de miçanga né sim tem 500 tem 500 metros de miçanga tem muita coisa bonita aqui hoje o aeroporto está muito movimentado é porque essas bolsas quanto é que estão essa aqui está 2,200 ah ok está bom pessoal e são colares né uau colares feitos de miçanga com é sabe tem muita coisa boa aqui muita muita esses colares aqui são muito bonitos os turistas gostam muito desse tipo grande né tem esses maiores também que são feitos isso é feito de madeira né sim é feito de madeira 50 está quanto 950 950 a cada muito obrigado bom negócio aqui aqui tem o que de bom ah essas pulseiras aqui aqui você não personaliza põe nome não né põe nome não né tem umas também que escrevem nomes por aí tem aqui algumas pulseiras 500 metros 500 metros sim bonita agora é isso aqui 250 é esse aqui né 250 uau sabe você vai me fazer comprar com licença com licença obrigado então é isso né procurar interagir um bocado com as pessoas para as pessoas puderem nos ajudar a mostrar a sua arte ou melhor o que é vendido aqui né tem muitas coisas né como vocês podem ver tem essa que está aqui aqui quase esse todo o corredor é repleto de algumas lojinhas essa parte que a gente estava lá de trás é saídas internacionais né vejam só uau gostei dessa camisa aqui não dá para ver muito bem por causa do reflexo mas é muito bonita então essa é a saída internacional e aqui é a saída doméstica é desse lado onde Jéssica está com a irmã e esse lado mesmo onde a gente vinha né vamos lá ver se eles já fizeram um check-in quando chegamos eu encontrei a Jéssica para ajudar a irmã a fazer o check-in já vão lá dentro e esse lado aqui da saída doméstica também está cheio né está muito recheado então Stefan você vai viajar também hoje? não é fica para a próxima mãe vai sair hoje? vai também viajar hoje? não então essa é a saída doméstica e é isso né é um aeroporto muito alto vocês podem ver que tem muito muito espaço aqui mas tem o primeiro andar aqui e eu também vou subir lá para poder mostrar como é que fica na verdade aproveitar que eles estão a fazer o check-in agora vamos lá subir para eu mostrar na parte de cima tá bom? vou ter seu braço vou fazer serenata vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça hoje isso vai ser vai ser tudo diferente vai ser tudo diferente e essa parte é a parte do primeiro piso né nós já conseguimos verificar assim aviões já parados aqui na pista e a irmã da Jéssica vai subir mesmo essa que está aqui com destino a Kelly Money é muito grande né eu já subi esse avião aqui uma vez eu e a Jéssica quando íamos para Kelly Money também nessa parte de voos internacionais quase não tem nenhum voo né tem muita gente lá esperar mas nós quando reparamos vimos que não tem nenhum voo porque a saída internacional é mesmo essas que estão aqui né os voos param aqui e as pessoas entram nesse túnel e vão lá onde estão neste momento né mas vamos aguardar né acredito que um voo chegue agora porque não é em vão que tem tanta gente lá parada acredito que tem um voo que vai chegar agora para recolher toda a gente que está lá né esse aeroporto está aqui a manter a identidade africana vejam só uma coisa de capulana tão grande e ali em frente deixa eu só mostrar para vocês mais próximo vendem também algumas roupas africanas né muito colorida como vocês já conseguem ver lá no final deixa eu só aproximar para vocês poderem ver de perto vejam só tem muita roupa colorida muitos vestidos assim para a praia bolsas como essas chapéus por aí e também o que eu já mostrei um bocado para vocês né que são os colares boa tarde boa tarde e aqui tem algumas túnicas quanto é que tem essas duas e meio né bonitas essas estão na moda né vejo que estão estão a pôr muito tem túnica essa túnica vem com essa aqui 600 600 tá mais barato essa túnica já vem com esse laço do pescoço aqui ou tá separado tá separado né ok obrigado bom negócio aqui o que a máscara né 20 metros vamos deixarmos aqui para só os viagens ah ok às vezes esquecem por aí então aproveitam levar aí sem máscara ok obrigado ok então é isso interação muito simples com o pessoal aqui muito acolhedor muito interativo isso é bom né então meus amigos partidas domésticas a irmã da jessica ela se foi e encontramos ela que tal as correrias já conseguiu fechar já conseguiu organizar embalar tudo a sua irmã já foi já foi mas ainda estou à espera dela porque quer saber se já foi mas temos que subir lá em cima já esteve lá tem um avião lá preparado que vai lhes levar mas eu tenho que ficar aqui embaixo não pode tá bom vamos ficar à espera mas já já vamos subir tá bom bota aqui quero te confessar uma coisa tô com fome então é isso pessoal né vamos lá guardar aqui um bocadinho depois vamos lá pra cima assistir o voo a sair e esta parte de cima vejam só o pessoal já está a subir né naquele avião que eu informei pra vocês que ia levar a irmã da jessica que está aqui já estão a subir e ali já chegou um outro né vejam só esse tem um destino de Luanda nesse caso é Angola né então é isso já eles vão normalmente aqui ficam muitos voos né muitos 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 não sei hoje o que está acontecendo é uma ausência de avião ficam mesmo todos assim ocupados toda a pista há uma ausência mas é isso né quis mostrar mais aquela parte internacional eu achei que chegaria um avião muito grande mas nada é um pequeno menor que esse na verdade esse que vai praquele man na minha terra onde está minha mãe então o voo já ouvimos o barulho já lá se foi para aquele man daqui a um uma duas horas no máximo duas horas o voo estará em aquele man e já estamos já recolhendo pra ir pra casa né eu estou com fome então pessoal eu só volto quando chegar em casa tá bom vocês já puderam conhecer o aeroporto internacional de Maputo eu queria ter esse privilégio de mostrar esse lugar aqui pra vocês um lugar muito muito bonito então pessoal até já tá bom vamos lá pra casa quero comer macarão vamos a isso vamos comer macarão em casa comer massa espaguete não sei qual é a diferença de macarão e massa espaguete se você sabe deixa aí nos comentários tá bom ok chegamos em casa como eu disse vou chegar a comer Jonito tá a pedir um bocado tá a pedir tá a pedir abrir um bocadinho eu gosto de massas juntar um bocadinho com maionese não sou muito fã de maionese mas deixa ela pôr aqui no lado pra ficar mais saboroso pode um bocadinho só ok chega obrigado 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 já não não tem bairro tá muito quente espero que você tenha gostado desse vídeo um vídeo diferenciado lá no aeroporto internacional de Maputo então vou ficar aqui ao comer essa comida aqui tá muito muito saborosa preparada pelo Jonito vejam só aqui tem alguns pedaços de frango ele acabou misturando massas com frango e alguns legumes tá muito muito saboroso se gostou do vídeo não se esquece deixa aí nos comentários diga eu gostei do vídeo tá bom pra fortalecer aqui a família africanidade tá bom beijo beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau